Boa noite, está começando mais um Lady Night E hoje vamos receber o trio mais famoso e querido do Brasil Desde Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo, Kelly Bay e o trio elétrico Vem pra cá, P.A.D.G. Scooby! P.A.D.G. Scooby! Que prazer imenso ter vocês no meu programa Prazer é nosso, Tatá Satisfação total O que houve? Pareceram no meio da frase? Uma frase enorme E do nada P.A.D.G. É uma dança Vai, P.A.D.G. Uma dança qualquer Ai, P.A.D.G. Ai, P.A.D.G. Que isso? Ai, P.A.D.G. Fala meu nome Ai, P.A.D.G. Vocês estão fazendo muito sucesso Vocês não ganharam o programa Mas ganharam o carinho do público, o amor Estão curtindo muito? Mas solteiro eu curtiria um pouco mais, não? Eu... Eu estou solteiro É, sou casado Solteiro, né? Estou vivendo O termo é comendo uma galera O termo técnico, né? Passando o rosto Passando o cerol Está comendo legal Vocês fazem muito eventos juntos? Vocês cobram três vezes mais ou dividem por três? Ou não fazem eventos juntos? Para aí os três juntos são poucos Inclusive não fizeram É, que negocinho vai para frente Inclusive não fizeram nada com nós três, né mano? É, acho que é a primeira vez Seria legal fazer alguma parada com nós três Tá com moral, hein? Tá mesmo Que isso, gente? Passando palmas E o quão forte está esse laço entre vocês? Como é aquela coisa de colher de férias? Ah, Filtere, tá aqui, machucamó E depois não se falam mais, fingem que não se conhecem Acho que muito do que vocês viram no BBB a gente conseguiu trabalhar A gente quase aqui fora conseguiria Até mais, né? Óbvio que tem um laço no trabalho Não, o PA tem ciúme até da minha mulher Tá nem esse lugar E eu tenho ciúme do PA Tem o melhor? Vou falar Vou falar O pior é que elas ligam pra mim Scooby, tudo bem? Dá pra trazer o PA aqui, não? Aí já tá dormindo Elas quem? Ih... Não... Familiária? Elas quem, querido? É... É plural mesmo Gato pra caralho Valeiro Não, não Me perdi aqui Vocês lembram quem é Luciano? Luciano, sim Luciano é nóis, pô Luciano é nóis Já viram ele sendo vários fãs, impedindo ele de comer nos lugares, não? Não, que a gente não... Eu não tenho saído muito na rua, não A gente tá mais trabalhando Ó, Luciano não pode andar De verdade, a galera vai muito em cima dele Pra empurrar ele pra falar com outro famoso que tá lá Ele mesmo, a galera realmente não lembra E uma pergunta pros três Ficariam com Jade Picon de novo? Aqui, ó Pra gente avaliar Ai, preto Ai, preto Uma pergunta Ih, me abordaram aqui na porta, tá? É mesmo? O Jadré, o Jadré me abortou aqui na porta Mas Jadré é melhor que Pau Picon, né? Pau Picon, é? Pau Picon, não dá, é Pau Picon Ah, não, a gente conversou A gente viu que a gente tava em dois momentos diferentes, né? E ia ser muito difícil E a gente optou por ficar na amizade O que iria acontecer consequentemente Então, é isso que importa Essa resposta de jogador de futebol Puta que... Agenda, não sei o que Pau, time, não sei o que Não, não, não Mas vocês chegaram a ficar depois que saíram Ah, rolou, rolou Rolou Pau Picon Eu vou falar um negócio Vocês tem que passar pro outro o que você entendeu Se a barriga ronca, eu meto um pão e encaro um bolinho Alguém vendeu o pão e... Não sei o que é boninho, calma Alguém vendeu o pão e comprou com um boninho Alguém vendeu o pão e fudeu o boninho Alguém vendeu o pão e fudeu o boninho Gente, não pode ter falado isso Você é tão culta que parece uma pluma do fazão Você não deu conta... Você não deu conta e tá fazendo errado Você não deu conta e tá fazendo tudo errado Você o quê? Foda-se, passe Foda-se, moleque Só mandou me fuder normal, né? Tenho receio de ver um idoso a guiar Tenho um pescoço que divide a asa Tenho um pescoço querendo vender a asa Tenho um pescoço de vidraça Eu tenho um vidro que arregaça Adoro na corrida quando você bota o bastão na minha mão Adoro na corrida quando você tá com o meu pau na mão Parece que eu escutei Adoro a comida com o teu pau na minha mão Pode falar Adoro a comida com o teu pau na minha mão Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão Esse foi o telefone sem fio Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão Que loucura Adoro a comida com o teu pau na tua mão Não, eu entendi corrida Adoro a corrida quando tem o pau na minha mão Ai, isso eu adoro, gente Poxa Vocês tem vontade de trabalhar como atores? Conversinha paralela depois que cai na prova A professora não deu a matéria A resposta não sei A turma inteira prejudicada Porque Scooby e Pierre estão de converser Mas eu peguei a pergunta Graças a Deus Qual era a pergunta? Vocês têm vontade de ser ator, né? Seu quadro Toque de Brothers Pode começar Você tem alguma coisa pra dizer? Diz logo, cabeleira Você vai me deixar nervosa Foi bom Mas eu acho que você tem que tá mais... Mais... Tá bom Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz logo, cabeleira Você vai me deixar nervosa Isso E de repente assim Isso, mais sensual Você vai me deixar nervosa Chegamos, hein? Chegamos, temos, temos Eu fui chamada pra dirigir Cidade de Deus Tá entregando, né? Entreguei, entreguei Tá entregando, tá entregando É que eu tô escolhendo as palavras certas Tá sabendo? Peá, por favor, seja um pouquinho menos gostoso Que eu não tô conseguindo prestar atenção Pode ser Tem como, irmão? Falta a gente querer dar pra você Tá atrapalhando um pouco na edição Tá atrapalhando um pouco Eu não consigo te dirigir Se você tem alguma coisa pra dizer Diz logo, cabeleira Se você tem alguma coisa pra dizer Diz logo, cabeleira Ok, vamos voltar Vamos lá Por favor Desculpa, tá? É aqui, ó Ó Isso As vezes é importante É tocar no cu do ator Pra chegar Você deve ser um cara muito escolhedor Gente, assim você tá bem na vida, não Sentiu? Acho que meu coração escolheu você, morô? Tu tá de conversa fiada, rapá? Coração de malandra na sola do pé e não desperta Não fica sempre na moita Cadê a língua aí da moita? Chegando perto dela Da Berenice Tu já ouviu falar em Amor à primeira vista? Demos? Eles tão criando a tensão, o tesão entre vocês A gente tem que se sentir assistindo A gente tá com tesão também Então vocês tem que tá se controlando Entendi Igual aquele Ó, ó O malandro não ama O malandro só sente desejo Esquece o texto O que você tá com vontade de fazer agora Que é nítido pra gente? O Brasil todo tá vendo Assim não dá pra conversar Tudo que eu falo Tu mete a foice O malandro não fala O malandro não mete a letra Tá chegando perto Tá chegando perto, Camiliano Tá chegando perto E nada, tá 271 Scooby Não deixa que o Scooby fale mais alto que a Berenice Se você quer beijar A Berenice não beija, né? É no texto beija No final No final É uma outra versão Tão chegando Tão chegando Seduzindo Seduzindo Tem uma gostança pra caralho Como é que cala ele com um beijo, hein? O malandro virotaro quando ama Isso que eu vi aqui agora na cena foi real Não, mas é real pra caralho É Porque a amizade às vezes Eu extrapolo Às vezes você tá dormindo com um amigo E você ama muito amigo Você faz coisas que... Normais Você às vezes tira a roupa do amigo Às vezes você dá um banho no amigo Às vezes você dorme colocando Brincando Normal Com um amigo em casa de uma mulher É normal Eu sou uma vagabunda Pé, pelos seus resultados em competições Você costuma dizer que os seus anos melhores são ímpares É Mas o Big Brother foi em 2022 Você de certa forma ganhou Mas é um ano par Você não ganhou É E vocês já de forma um casal Dois não deu certo Mas se eu entrar pra assistir somos três Aí É Eu não tenho muitas... Não sei se pode chamar de superdição Mas é que é uma coincidência Todos os... O que você vai então no ano par? Competir? Porque não fica em casa? Você já sabe que não vai ganhar Porque as Olimpíadas são nos anos pares Então eu tenho que dar um jeito nisso aí Então a gente tem que falar É, então vamos mudar as Olimpíadas, gente Como é que você vai ganhar a tua medalha? É verdade Se ficar num sistema que... Porra, que a gente não tem o menor controle É verdade